De qual religião que vocês nunca seriam? Evangélica pra mim. De qual religião que você nunca seria? Ah, evangélica, já fui, mas não quero mais. Por quê? Porque crente é foda, né? Muito jogador. E bem intolerante também com outras religiões, então não. Eu achei esse vídeo aqui muito interessante, de um rapaz que pergunta para as pessoas de qual religião elas nunca seriam, tá? E eu achei muito interessante a resposta de algumas pessoas. Isso é pra vocês verem de como nós, evangélicos, nós, infelizmente, somos odiados por muitas pessoas na sociedade. Simplesmente porque nós pregamos que o pecado continua sendo pecado. A nossa cultura está completamente relativizada. Às vezes, aquilo que é pecado para nós, para as pessoas, é apenas um deslize. Olha, aconteceu porque isso veio do meu coração e eu não achei pecado. E não importa o que a Bíblia diz, hein? Então, quando a gente diz que aquela prática é pecado e que se essas pessoas não se arrependerem, elas não vão para o céu, opa, elas dizem o seguinte, olha, você é intolerante. Você não pode pregar o seu evangelho para nós, que na verdade não é o nosso evangelho, né? É o evangelho bíblico. É aquilo que está escrito na Bíblia. Mas, enfim, tem pessoas que não têm temor a Deus. E nesse vídeo você vai conseguir entender sobre aquilo que eu estou falando. Preste atenção nesse vídeo. Vamos assistir? De qual religião que vocês nunca seriam? Eu não seria evangélica. Evangélica ou católica também. E hoje, vocês têm alguma religião? Sim, eu sou espírita. Eu não, eu não sigo nenhuma. Você não tem nenhuma religião? Não, eu acredito em tudo, assim, mas eu não tenho uma religião certa. E tua família tem alguma religião? Minha família toda é evangélica. Vocês acham importante a pessoa, assim, ter, escolher uma religião, assim, para seguir? Acho que não. Acho que não é necessário. Qual é a minha opinião? Não é necessário, mas você segue uma religião? Sigo. Tipo, eu acho que vai de pessoa para pessoa, do que acredita. Depende muito. Na verdade, é o seguinte, ela disse que, olha só, qual religião você não seria? Ela disse evangélica. E a outra disse a mesma coisa. A maioria dessas pessoas que dizem essas coisas, na verdade, elas foram magoadas ou foram confrontadas sobre o seu pecado. As duas disseram que não seriam evangélicas. O interessante é que, por exemplo, ela diz o seguinte, olha, eu não sou evangélica, mas é espírita. Então, parece que ela precisa de uma religião para preencher algo no coração dela. E isso me lembra o que está escrito na Bíblia, que diz que Deus colocou no coração das pessoas o desejo pela eternidade. E, às vezes, essas pessoas não conseguem compreender. Então, quando elas começam a entender o evangelho e elas querem ser evangélicas, quando elas veem que existe uma doutrina que é contra os seus princípios, essas pessoas abandonam completamente aquele tipo de fé. Então, é mais ou menos assim. Olha só, no cristianismo, eu não encontrei a paz e também a verdade que eu queria. Então, eu vou procurar em outras religiões aquilo que eu acho que é certo. É por isso que tem um grande movimento aí de pessoas indo para a Umbanda, para o Espiritismo, porque elas querem ter uma experiência extraordinária. ler a Bíblia e ir para o culto e ouvir a palavra de Deus não é mais legal. Elas precisam ter um contato maior com aquilo que é sagrado. Então, basicamente, é isso que essas pessoas querem. Elas querem ter um contato maior com esse ser divino, que, às vezes, não é o Deus bíblico. Por isso que elas querem ter essa experiência, esse êxtase espiritual, algo diferente, algo que está fora do mundo secular. Então, é por isso que essas pessoas não gostam de nós que somos evangélicos, porque nós pregamos que o pecado continua sendo pecado e que Deus vai julgar todas as nações. E é difícil para algumas pessoas compreender que, por exemplo, uma pessoa que vive na homossexualidade ou até mesmo na prática do adultério, essas pessoas vão para o inferno. É difícil para algumas pessoas acreditar na Bíblia por causa dessas condenações. Mas, gente, a Bíblia traz bem-aventuranças e também traz juízo para nós. Agora, nós não podemos ler a Bíblia segundo a nossa cosmovisão. Agora, vamos ouvir o que esse rapaz vai dizer, tá? Uma religião que você nunca seria. Cara, não sei, porque eu não sou ligado a nenhuma religião. Não consigo pensar uma que eu não seria. Você acha importante uma pessoa ter religião? Acho. Você acha importante, mas você não tem uma, né? Isso. É que a minha relação com Deus é diferente. Eu acho que tem gente que é muito fanatismo na igreja, entendeu? Mas você acredita em Deus. Acredito em Deus. Mas tem algumas pautas na igreja que não me deixam tão felizes assim. No caso, você não segue a placa. Segue Deus, né? Isso, exatamente. O interessante é que ele disse que não tem religião. Mas quando você crê em Deus, automaticamente você é religioso. Porque a palavra religião tem um significado religare. Ou seja, é uma forma do homem se religar a Deus. Então, quando você crê em algo, você está crendo no sagrado. E esse sagrado é o Deus que nós cremos. Porém, essas pessoas não conseguem identificar esse Deus. Por quê? Porque elas não leem a Bíblia e não compreendem por que nós caímos no pecado e por que Jesus veio para nos salvar. Daí, tem algumas pautas ali que o próprio Jesus ensina que essas pessoas não creem. Então, se você crê em uma parte da Bíblia e em uma outra parte não, então você não crê na Bíblia. Você crê em você mesmo. Ou seja, nisso eu creio e nisso eu não creio. Por quê? Porque eu acho ofensivo demais. Então, não adianta. Você tem que crer em Deus e também em sua palavra. Se você crê em Deus e não crê no Evangelho, simplesmente você crê no Deus que você mesmo criou. Um Deus segundo o seu próprio ego. E eu acho interessante que essas pessoas que não gostam de ir na igreja são as mesmas pessoas que querem estar no céu com essas pessoas que vão à igreja. Não é uma baita hipocrisia? Então, gente, não dá para entender alguns pensamentos, né? É um que você nunca seria. Ah, evangélica. Já fui, mas não quero mais. Por quê? Porque crente é foda, né? Muito julgador. E bem intolerante também com outras religiões, então não. Hoje você tem alguma religião? Sou um bandista. Interessante que essa moça ou esse moço, não sei o que é, disse que, olha só, crente é intolerante demais. Acabou de, né, lançar um palavrão contra nós. Peraí, que hipocrisia é essa? Então, gente, essas pessoas que dizem que nós somos intolerantes são as mesmas pessoas que não têm argumentos pautados na Bíblia para ir contra as nossas ideias. Então, se eu perguntasse para essa pessoa, olha só, tudo bem, os evangélicos são intolerantes. Cite três coisas que eles falam e que realmente não estão de acordo com a Bíblia. Vocês vão ver as coisas que essa pessoa iria falar. São coisas que realmente estão na Bíblia e que Deus condena. Então, o que essas pessoas creem? Quando nós dizemos, olha só, o cristianismo é a única religião certa e verdadeira. Opa, intolerante, a minha religião também é certa. Não. Eu creio que a única religião correta e que nos leva a Deus é o cristianismo por meio de Jesus, por meio da fé em Cristo. O espiritismo, o hinduísmo e também o candomblé, essas religiões, não têm fundamento na Bíblia e não têm como fundamento Jesus como salvador de nossas almas. Então, são religiões falsas. Não existem vários caminhos. Essa ideia de que todos os caminhos levam a Deus é uma mentira. só existe um caminho. Jesus Cristo não é Maria, não é Buda, não é espíritos estranhos, não. É Jesus Cristo que nos leva a Deus. Você acha importante uma pessoa seguir uma religião? Eu acho que vai mais de fé. Deus é qualquer um independente da sua religião. É bom pra você mesmo, saca? A fé da pessoa ajuda a moldar o caráter dela? Sim. Tipo, se a pessoa é um bandista, se a pessoa é católica, evangélica, entendeu? Se ela tem uma fé, é isso que move ela, saca? De qual religião que você nunca seria? Da Umbanda. Por que da Umbanda? Assim, posso estar equivocado, mas acho estranho o Umbanismo. E qual que é a tua religião hoje? Eu sou católico. Realmente, o que acontece na Umbanda é uma coisa terrível. Eu conheço pessoas que realmente já foram na Umbanda, se arrependeram e se converteram. Acontece ali muitos rituais estranhos, oferendas aos seus deuses, bebida alcoólica, farinha, galinha, e por aí vai. São coisas, assim, horripilantes. São coisas terríveis que acontecem ali. Então, para você fazer parte da Umbanda, você tem que estar preparado espiritualmente. Porque vai acontecer coisas ali que realmente vai fugir do seu controle. Espíritos vão entrar no seu corpo e você vai começar a agir de uma forma diferente. E por incrível que pareça, tem muitas pessoas que estão gostando de participar da Umbanda porque traz ali uma experiência única. Um arrepio, um sentimento diferente, um êxtase espiritual. Então, eles gostam de participar da Umbanda não pela ideia de crer no sagrado, mas na ideia de ter uma experiência própria. É isso. Tá bom? Você acha importante uma pessoa ter uma religião para seguir? A fé é o que nos move, né? De qual religião que a senhora nunca seria? Nenhuma. Você identifica com todas? Não tenho uma religião definida, mas eu gosto, eu gosto de estudar sobre elas. Você acha importante... Interessante que ela diz que não seria de nenhuma religião, mas ela está usando ali um vestido que tem algumas vertentes religiosas, né? Por exemplo, tem algumas religiões que gostam de usar aqueles símbolos da mandala, né? E se você olhar o vestido dela, tem muita mandala ali. Então, de uma certa forma, ela crê em algo, né? Provavelmente, ela não crê em nenhuma religião, mas ela está usando ali simbologias que, particularmente, eu creio que são simbologias religiosas. Tá? Vamos lá. A existência de igrejas? Acho. Eu acho que o templo traz paz. As pessoas ficam perdidas. Então, já acabou o nosso vídeo, mas eu gostei da última frase dela, que ela falou que é importante ter igrejas, porque a igreja em si é um refúgio para as pessoas. É um lugar de adoração, onde todo mundo pode se comunicar, falar dos seus problemas, louvar a Deus. Então, você tem que frequentar uma igreja. É importante estar em comunhão com os irmãos. eu não acho legal essa ideia desse grupinho aí de desigrejados de não frequentar a igreja. Gente, estar na igreja, para mim, é uma coisa essencial. É uma coisa fundamental. Não por causa do templo, das paredes, longe disso, mas é por causa do ambiente, de estar em comunhão com os irmãos, de falar sobre nossas dificuldades, de falar sobre as alegrias que nós temos e também falar sobre nossas tristezas. Porque daí a gente acaba ouvindo ali um testemunho que alegra nossa alma, que traz paz para nossa alma. Eu não estou dizendo aqui para que você, por exemplo, entenda que a igreja é o lugar mais sagrado do mundo. Não, não estou dizendo isso. Mas eu quero que você entenda que você precisa frequentar uma igreja. Não para você se sentir bem, mas para você buscar apoio e restauração em Deus. E os irmãos que estão ali vão te ajudar a crescer espiritualmente através da empatia, das conversas que acontecem de uma forma espontânea onde você pode se alegrar, conversar. Então, é isso que é ser igreja. É você ter empatia, conversar com as pessoas e entender as dificuldades delas. Então, esse foi o nosso vídeo e eu espero que você tenha gostado. Então, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. E aí Tchau. 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 Tchau.